GANGULA MÚSICA Reis, vamos saber até no bilhete ZIMAGICAN LUTINATION Eu pensei que eu já não existia Coração já não batia Por ti, que já tinha me esquecido Que já tinha me esquecido Que já tinha te esquecido Já tinha Esse amor que está dentro do meu peito Não vamos só fingir Não vamos se mentir Que já não te amo Que não, que não, que não Se disseres que não sinto saudade estaria mente Se disseres que não sinto a tua falta estaria mente Porque eu, porque eu não vi você Vem pra mim Suki na lobibolingo Wesley naza kumikosa Suki na lobibolingo Wesley naza kumikosa Na kukikosa ngayote Na kukikobwa kayote Se disses que não sinto saudade estaria menti Estaria sem ti, estaria menti Se disses que não sinto a tua falta estaria menti Porque eu não vi você aqui Não vem pra mim Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amore, amore 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 Amore